Após o início horroroso das eliminatórias para a Copa de 2026, a seleção brasileira começou a subir na tabela. São seis jogos de invencibilidade, sendo quatro vitórias e dois empates. E a gente saiu da décima posição e estamos agora em quarto, o que nos dá a vaga direta para a Copa. Porém, tem muita coisa ainda para acontecer nessas eliminatórias. Hoje fechamos o primeiro turno agora, inclusive contra a seleção chilena. Logo na sequência temos Paraguai e Argentina, as duas únicas seleções que nos venceram e foram logo de cara nos dois primeiros jogos. Vamos lá para Santiago no Chile e encarar a seleção de lá, irmão. E olha só, a gente está com o Anthony, o Vini e o Hendrick no ataque. Gabigol decidiu no último, mas ele segue sendo banco. E o Martinelli também fez sua estreia nessa nossa série. Ainda vamos buscar outros jogadores, já que nas eliminatórias a gente pode ir a cada jogo simplesmente, né, convocar jogadores diferentes. Mas já chegando na Copa, a situação não será assim e a gente vai ter que saber na nossa cabeça os 23 convocados. E vai ser incrível se a gente chegar nessa Copa. Para quem não está sabendo, esse é o modo dos exclusivos do Bomba Pet. E é o terceiro episódio aqui, se você não assistiu os outros, dá uma conferida na playlist. E se não conhece esse Bomba Pet, eu fiz um vídeo mostrando ele, cara. Se não estiver aqui na descrição, procura aí nos vídeos ou na playlist, né, Pets para futebol, para games de futebol. A Bolívia, coitada, segue na lanterna com 0 pontos. A Venezuela na penúltima com 4. Detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos detonar nesse jogo. Se ele vem, cavadinho ali, o Militão consegue tirar. Vamos tentar agora, é a velocidade, né. Éder Militão, já rola ela para o Ney. Do Ney para o Paquetá. Tem muito espaço, hein. Dá até para carimbar ali para o gol. Ele ameaça e já viu o Hendrik. Ah, velho. Ela não passa. O garoto estava sozinho. Mas tem mais uma, hein. Vamos. Ney, Hendrik, é tua, cara. Capricha. Rolou de novo para o Neymar. Bateu em cima. Casemiro ganha. Aí o Hendrik foi empurrado, segue tudo. Suizão, não dá pênalti tão fácil, não. Pode esquecer, mano. Já fizeram um giro ali e lançaram ela para a bagunça. O Chile não está construindo jogada, não. Eles estão mais no abafo, mano. Chutão para frente e vê o que acontece. Aqui o Brasil tenta organizar com o Ney. Vamos, Ney. Do Ney para o Vini. O Vini limpou. E tem falta. Tem Neymar na bola. Daqui é meio gol. Capricha, Ney. Vai na boa, vai na boa. Neymar. Que milagre do goleiro. A gente bateu bem, mas o goleiro foi melhor ainda. Segue o Brasil arrochando a defesa do Chile. Antony de longe. Ah, não, ué. Era colocada, mano. Tinha que segurar o R2. Já vem ganhando, hein. Neymar. Hum, não ganhou. Não ganhou e deu ruim. Deu contra-ataque para o Chile. E Alisson. Finalização do meio também, né. Não caprichou nem um pouquinho. E a gente pode usar agora o contra-ataque. Vai no contra. Botou ali, falta no Neymar. No Neymar, tentou da lei da vantagem e a gente perdeu com o Vini. Cara, vamos tomar um cartãozinho básico. Chega o juizão ali para cima do Emerson Royal. Amarelo foi pouco. Para ser sincero, foi, mano. E a gente matou o contra-ataque já sem bola, sem nada. Demos um carrinho em cima do cara ali. O juizão ajudou. Guilherme Arana. Brigou, ficou caído. O juiz. O juizão. Um chute venenoso. Olha o Alisson. Bota no chão, não. Assim não, Alisson. Assim não, Alisson. É que o Valencia não joga futebol. Ele deve pensar que é ping-pong. Chega no pé e já chuta. Não, véi. Ping-pong também não é com pé, não. Vem recebendo o Anthony. A gente não fez alteração ainda no jogo. Olha o Vini. Olha o Vini. Mais uma falta em cima dele. Mais uma para o Neymar bater. E vai chamar ali, ó, na responsa. Não quis dar cartão. O Dau tá ali paradão. O Ney tá na cobrança. Rede! Tem gol lá na rede. Tem gol da seleção brasileira. O quarto de Neymar. Júlio nas eliminatórias. É a última Copa dele, mano. A gente vai ter que amassar. O Neymar vai chegar voando em 2026. Aos 34 anos de idade. Olha aí a cobrança, mano. Segundo gol de falta é dele nas eliminatórias. E por esse ângulo fica mais maneiro. Botou uma curva sinistra tirando do goleiro. Ney já pega ela, ó. Já sai com o Anthony. Dele pro Hendrick. Ah, cara. Era só virar um pouquinho ali e já dava pra emendar pro gol. Brasil toca. Começa novamente. Casemiro, Emerson. Olha só, mano. A gente tá melhorando o toque de bola aqui da Celesta. E tá botando os chilenos na roda. Vini ensandecido, né? Tá partindo pra cima. Já tomou duas faltas. Uma delas. Saiu o gol do Braza. E ele vem pra jogada manjada do PS2. Benecinho dele. Tinha que fazer. Cabelo de chapinha do Vini. Ficou invocado. E ele tá voando com ele, mano. Olha só, Dancinha. Tem que bailar. Como diz, ele adora bailar. E ele bailou. Bailou bonito. Sambô pra lá e pra cá. Estilo Ronaldinho. E tá jogando muito, né? Olha o Chile chegando. 2 a 0. Cacetada no travessão. A gente tenta atirar e sai jogando. Vai, mano. Rifa pra frente. Pode ter até o contra-ataque agora, hein? Neymar. Neymar adianta lá pro Hendrick. Vamos pro fight. Vamos pro fight, Hendrick. Goleiro saiu. Ele toca por cima. Fim de papo. 2 a 0. Vini e Neymar. E a gente quase mete o terceiro ali no finalzinho. Olha o Ney. O Ney agradecendo, né? A falta que o Vini sofreu pra ele fazer o gol. Crack do jogo. O Neymar Jr. E rapaziada, como é eliminatórias pra Copa, a gente pode convocar até jogadores que não vão tá, né? Já que o Hulk é muito veterano. Porém, eu vou dar essa chance pra ele. O Gabriel Martinelli fez uma partida ali, não rendeu tanto, mas em breve a gente volta a convocar ele se ele voltar a jogar bem. Vamos de Hulk agora. E como eu disse, vocês comentaram bastante e eu pedi, vocês atenderam. E eu quero que continue comentando sugestões de jogadores, já que, mano, a cada partida a gente pode convocar até chegar na Copa. E um dos mais pedidos, apesar dos pesares, né, cara, foi o Felipe Coutinho. Pra colocar o Coutinho nesse time, eu vou sacar o Gabigol dessa vez. A gente já tem o Richarlison ali de centroavante no banco e vamos ter um meio campista a mais. Olha o estádio aí que a gente vai encarar o Paraguai agora, hein, mano? Começa o segundo turno, já indo pra reta final. E bora ver se a gente consegue vencer bem. A gente tá sempre convocando jogadores diferentes. E no final de tudo, caso a gente consiga a vaga pra Copa, a gente vai ter que decidir aí os melhores, né? Porque na Copa não tem essa de a cada jogo convocar um cara diferente. Vai o Ortiz, cavou na área, Guilherme Arana afasta. O Brasil não tá conseguindo sair, né? Paraguai vai metendo uma pressão nesses primeiros minutos e mais uma chance de ouro. Dessa vez aí com o Ferreira, o destaque da seleção paraguaia nessas eliminatórias. Mais Paraguai, Cuba, Zojeda, girando, Casemiro e Paquetá retomam. Olha o Brasil pra encaixar o contra-ataque. Vamos com o Ney. Volta ela no Paquetá, adianta aí pro Vini, chama o Hendrik. Na jogada ele, cavou essa falta. Tem Neymar, hein? Daí ele faz, hein? Daí ele faz e faz fácil. Caprichou Neymar! Ah, a curva foi muito forte. Segundo tempo é o seguinte, o Hendrik segue na má fase, né? Vamos colocar o Richarlison e eu vou meter o Coutinho. Cara, eu vou meter o Coutinho nessa parada. Eu vou tirar o Vini, que já deu uma cansada. Eu vou colocar o Neymar pra jogar na ponta esquerda. Vamos ver como vai sair. E o Coutinho ali, é claro. E, cara, mais um jogador que a gente convocou foi o Hulk. Vamos tirar o Anthony. Dá uma chance aí pros dois. Olha o Neymar, olha o Neymar. Que gás, que arrancada, que toque! Milagre nas pernas do goleiro. Ele se atirando, salvando o nosso passe pro meio, mano. Tava fechado já pra gente fazer uma zero. Paraguai tendo as ações, chegando na boa. Sempre com bola aérea. Aí o Militão não domina, bate em cima, Marquinhos corta. E agora, velho? Agora eu quero ver. Segura esse contra-ataque. Bola com o Neymar. Neymar Júnior, vamos Ney, vamos Ney. Adiantou pra beirada. Mais um pouco. Linha de fundo. Não tem opção. Tem que fazer aquele cortezinho maroto. Trabalhar ela com o Coutinho. Falta pro Brasil. E cartão amarelo pro Sanches. Ah, velho. Daí vai ter Neymar na rede, hein? Capricha Neymar. Golaço! Acertada na cobrança de falta. É gol da Seleção Brasileira. Neymar Júnior voando baixo. O quinto dele. O terceiro em cobrança de falta. E que batida foi essa, mano? Literalmente na gaveta. Olha aí. Ele prepara ele. Olha ele. Solta a direitaça. A curva acontece. E o goleiro nem aparece na foto. O Paraguai, hein? Olha. Ainda tem jogada. Dominou bonito. E o bateu. Gol contra. Gol contra do Militão, mano. No último lance foi tão bizarro que ele ficou se chocando com a rede ali. Bugou literalmente. Bola batida. Batida forte. É verdade. Não tinha culpa do Militão, né? A gente já foi no reflexo pra dominar a bola. Bateu na canela dele. Olha. Vai dar mais um ataque, Juizão, hein? Quem sabe mais um, hein? Quem sabe o da vitória ainda. Neymar Rubrabo. Já pintou um. Fintou dois. Chegou pro terceiro. Rolou ela no Pombo. Vai, Pombo. Tá na hora de voar, hein? O Pombo tem que voar. Tem que voar, Pombo. Quase. Quase que ele voou. Começou, mano. Mas aí a asa não aguenta. Fim de papo. Empate contra os paraguaios. A gente perdeu no primeiro turno e empatou agora no segundo. Mais uma vez o Neymar, o craque do jogo. Temos agora a seleção argentina e a gente segue, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogos de invencibilidade. São cinco vitórias e três empates. E esse último empate nos tirou do G4. Pra ver como tá difícil essas eliminatórias. Por enquanto a gente tá indo pra repescagem. Vamos encarar a líder argentina. E só olhando a artilharia, o Neymar já sobe pra décimo segundo com cinco gols. E segue lá na frente o Almirão do Paraguai com sete. Com oito gols, aliás. Escalação da Argentina tá aí na tela pra vocês verem. E um detalhe, a gente tá com um time muito, mas muito cansado, véi. Vamos ter que fazer alteração aí com certeza pro segundo tempo. Mas pra encarar a Argentina no lá bomboneira. A gente não pode poupar e deixar passar nada, né. Tem que ir com formação máxima. Aqui, tá, vem achando espaço aí pro meio campo. Neymar com o Cazé. Bora, Casemiro. Adiantou no Hendrick. Deixou passar, rolou ela pro Antony. Tem tabelinha. Tem Hendrick. Defendeu. Vai entrar. Emiliano Martinez. O Carrasco na Copa de 2022. Virou, né, mano. O cara da seleção argentina conquistando aí o tri pra eles. Ainda mais com a defesa dele nos acréscimos da prorrogação. E quando eu falava ali, moleque. Ah, Di Maria. Angelo Di Maria acerta um chutaço. E faz um golaço. Dominando a Argentina. Paquetá afasta. E vamos, cara. Agora desce de novo. Boa jogada do Neymar. Já trabalhando ela com o Antony. Tabelou maneiro. Ficou na boa pra rolar ali nos dois atacantes. Mas a gente parece realmente que tá cansado, né. O time não tá rendendo. Não tá conseguindo correr. A Argentina vai vencendo no La Bombonera. Olha o Messi. Olha o Messi. O Rio de Maria. Olha a Argentina descendo. O Messi tentou a caneta. Passou do Casemiro. Não do nosso outro marcador. Mas segue a Argentina metralhando, né, cara. Eles não se acobardam. Eles não recuam. Seguem metendo pressão. O Guilherme Arana. Pode ser a nossa última descida no primeiro tempo. Calvini pedindo. Pediu, recebeu. Toma a bola. E já vem, Vini. Já vem, Vini. Cruzamento pra trás. Não aparecia ninguém do Braza. A Argentina tenta e consegue girar pra cima do militão. Do militão não, né. Do Emerson Royal. Toca. De Maria. Pede, recebe. O autor do gol dos irmãos. Aí vem o Depou. Olhou pra área. Cruzou direto o Alisson. A gente não tá pra brincadeira. Aí já faz o corte. Bola abrigada ali no meio. Deu Neymar na parada. Já vamos. E o Di Maria ligou o modo turbo. Acelerou até no talo. Correu. A gente corta no carrinho. E vai dar é contra pro Braza, hein. Contra. Tá que vem, que vem. Olha o Hendrik. Meteu um bolão pro Vini. Vai sair. Emiliano Martinez. Vai o domínio do Hendrik. Achou, tocou no Ney. Juizão deu falta. É tudo que a gente precisava. Na cacetada ou na bola colocada. Bora, Ney. Bora, Ney. No travessão. No travessão. Olha o replay da jogada, cara. Bateu, foi na trave. Na trave. Mano, a chance do empate. Capricha Vini. Olha o Hendrik pedindo. Dominou. Bateu. Guardou o Hendrik. Gol do Brasil. É gol de Hendrik. Finalmente o garoto desencanta. Hendrik balança as redes. No jogo mais importante dessas eliminatórias. A gente não poderia perder pra Argentina. Em pleno lá, bomboneira. Jogadaça do malvadeza. Ele carregou, ele esperou. O Anthony puxou a galera pra direita. O Hendrik veio na esquerda e recebeu essa bola. No capricho. Pra já pensar, dominar e caprichar na bola por cima do Martinez. O golaço do Braza pra empatar. A Argentina perde a bola. Tem mais um ataque. Vamos, Brasil. Olha o Vini. Olha o Vini. Olha o Viní. Olha o Vinícius Júnior. Golaço. Vira, vira, vira. Gol pra cima da Argentina. Gol de Vini. Malvadeza. Ele tá muito, tá muito fora desse patamar normal. Ele é um absurdo jogando futebol. Retomamos a bola na saída. A Argentina comeu mosca. Eu achei que o juiz não ia dar mais ataque, mano. Não teria mais acréscimo. Mas teve. Olha o Vini aí. Olha a jogada. A gente apareceu com o Hendrik. Também tinha o Anthony. Mas falei. Mano, essa é do Vini. Essa é do Vini. Malvadeza. Caramba, mano. Bombapete é bombapete. É fora de série. A emoção que tem nesse jogo. Ninguém acredita, cara. É sobrenatural. E quase teve o terceiro com o Hendrik. E a gente retomou mais uma vez a posse de bola. Hendrik e Vini nos acréscimos. Viram contra a Argentina. Em pleno La Bombonera. Só que olha a notícia ruim, hein. Neymar lesionado. Foi descoberta uma lesão dele após o fim da partida. Melhor em campo. Vini Júnior. Cara, agora com o Neymar lesionado. O Neymar é apelão demais aqui no Bombapete. Mas a gente vai ter que deixar ele de fora. Faltando sete jogos então para o fim, mano. Dois episódios para a gente encerrar as eliminatórias. E vamos torcer para o Brasil chegar na Copa. No atual momento a gente volta para a quarta posição. A gente tirou novamente a Colômbia. Mas está muito embolado. Inclusive o Paraguai assumiu a liderança depois da nossa virada sobre a Argentina. E a gente está a três pontos da liderança. Dá para sonhar ainda em ser campeão dessas eliminatórias. E olha só que maneiro. A Bolívia consegue a primeira vitória deles, cara. Tamo junto sempre. E até a próxima, rapaziada.